Noé tem Adão desfrutava De tudo que é bom na presença de Deus Dos frutos da terra gozava Como bem quisesse, pois tudo era assim Não tinha carência de nada Ao seu lado estava uma linda mulher Deus vinha com voz de ternura Conversar com ele no entardecer O entardecer era belo Como o raiar da aurora A natureza cantava Osana o rei da glória Onde uma flor não murchava E alguém jamais morria Em plena felicidade Esse casal vivia Um dia uma voz sedutora Soou no jardim pra fazê-los pecar Comeram do fruto proibido Se viram despidos a se ocultar Expulsos do seu paraíso Nossos ancestrais desejavam morrer E aquela infeliz despedida E aquela infeliz despedida Se deu justamente no vento ardecer Por isso ainda acontece Pelo cair da tarde A natureza entristece Com cheiro de saudade Essa herança maldita Essa herança maldita E aquela infeliz despedida 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 Obrigado.